Nós vamos meditar nesta noite em Gênesis 28, versículos 1 a 9. Gênesis 28, de 1 a 9. Vamos abrir a Bíblia nesse texto, iniciando um novo capítulo no estudo do livro de Gênesis. Gênesis 28, versículos 1 a 9. Diz assim a Sagrada Escritura em Gênesis capítulo 28, versículos 1 a 9. Diz assim, para que venhas a ser uma multidão de povos. E te dê a bênção de Abraão a ti e a tua descendência contigo, para que possuas a terra de tuas peregrinações concedida por Deus a Abraão. Assim despediu Isaac a Jacó, que se foi a Padã Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o Arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú, que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã Arã para tomar de lá a esposa para si, e vendo que, ao abençoá-lo, lhe ordenara, dizendo, não tomarás mulher dentre as filhas de Canã, e vendo ainda que Jacó, obedecendo a seu pai e a sua mãe, fora a Padã Arã, sabedor também de que Isaac, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canã, foi Esaú à casa de Ismael, e além das mulheres que já possuía, tomou por mulher a Malate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Irmãos, nós estamos estudando o livro de Gênesis há alguns anos, e chegamos hoje no capítulo 28, que é um capítulo que mostra como Jacó foi enviado para Arã, na região de Padã Arã, Arã é uma cidade, Padã Arã é uma região, nós vamos ver no mapa depois, e esse texto mostra como ele foi enviado para essa região de Padã Arã, para a cidade de Arã, cidade dos parentes de sua mãe, e ali obteve esposas, e essas esposas lhe deram filhos, e esses filhos foram os alicerces da nação de Israel. Isso tudo que estamos estudando, se chama a história da redenção, como Deus agiu para trazer salvação ao mundo, nós estamos seguindo essa linha, essa linha histórica, em que Deus vai levantando homens, levantando pessoas, e fazendo a roda da história girar, até o momento em que um povo será formado, um povo que é resultado de todo esse ir e vir, desses personagens, e esse povo será chamado povo de Israel, que é o outro nome dado a Jacó. Dentro desse povo, povo de Israel, Deus escolherá uma tribo, a tribo de Judá, e dentro dessa tribo, nascerá o salvador do mundo, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Então o que estamos fazendo? Estamos estudando o modo, como Deus foi escrevendo essa história, Ele planejou tudo isso, não é algo que Ele previu, que iria acontecer, e ficou observando as coisas acontecerem ali, tentando controlar as coisas, conforme elas iam acontecendo, tudo isso é apenas o desenrolar de um plano. Quando nós olhamos para essa história, a história da redenção, é uma expressão técnica, usada em teologia, a história da redenção, quando nós olhamos para a história da redenção, e vemos o modo como as coisas foram acontecendo, nós percebemos, Deus é o Senhor da história, Ele escreveu a história, Ele planejou a história de antemão, e agora então Ele faz com que essa história vá se desenrolando, vá se desenvolvendo. Algumas coisas acontecem na tentativa de frustrar o andamento dessa história, mas o Senhor está no controle, fazendo com que as coisas aconteçam conforme Ele quer que aconteçam. E o seu alvo é simples, é trazer a salvação ao mundo, por meio de seu Filho encarnado, conforme nós veremos no andamento dessa história. Ele disse a Abraão, no capítulo 12, olha, em ti, ou por meio de ti, serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Nós não temos no capítulo 12, de Gênesis, a explicação de como isso aconteceria, nem Abraão recebeu a explicação de como isso aconteceria. Nós aprendemos somente mais tarde, só no Novo Testamento, o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, ele explica, olha, as nações seriam abençoadas, por meio de Abraão, por meio do Evangelho, porque o Evangelho seria a apresentação do desfecho da história da redenção, a história iniciada com a chamada de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, significava que um dia, Jesus Cristo, descendente de Abraão, seria anunciado às nações, na mensagem doce e salvadora do Evangelho. E homens de todas as nações creriam no Evangelho. E desse modo, a bênção de Abraão chegaria a todas as nações que há no mundo. Então, tudo isso, nós estamos vendo em detalhes, estamos caminhando nisso tudo. E chegamos aqui no momento, em que a palavra de Deus explica, como Jacó foi enviado para Arã. E ali, ele vai encontrar suas esposas, e suas duas concubinas. Ele terá quatro mulheres. E essas quatro mulheres, lhe darão filhos, que formarão a nação de Israel, tão importante para a história da redenção. Eu dividi esse trechinho, nós vamos ver até o versículo 9, se Deus permitir. Eu dividi esse trecho, dos versículos 1 a 9, em três títulos. E eu quero que os irmãos acompanhem esses três títulos, é bom para que os irmãos vejam a altura em que nós estamos da exposição aqui do texto. Eu quero explicar os versículos para os irmãos, e assim nós vamos expondo o texto, e colhendo também, na medida em que vamos caminhando, nós temos o objetivo principal do escritor, que é mostrar como Jacó foi enviado para Arã, e ali formou família, esse é o objetivo principal. Mas, como eu sempre digo, existem lições que transbordam do texto. Elas caem pelo caminho. Eu tenho usado essa figura de linguagem. É como se o escritor fosse caminhando na sua jornada de narrar a história, na sua jornada narrativa, ele vai contando a história, mas, ao mesmo tempo que ele conta a história, ele deixa cair pelo chão, ele deixa cair lições adicionais. E nós, então, temos que estar atentos para isso. Nós podemos colher essas lições. Enquanto ele vai caminhando nessa sua jornada narrativa, e vai deixando cair algumas lições adicionais, nós, sem perdermos de vista o objetivo principal dele, que é mostrar aí o desenvolvimento da história da redenção, nós também vamos colhendo, pegando no chão, enquanto caem, pegando no chão essas verdades que transbordam, que caem, e vamos colhendo isso e lançando essas verdades adicionais no nosso cesto de conhecimento. E assim nós vamos crescendo no conhecimento de Deus, vamos crescendo no conhecimento da verdade, não só olhando o tronco principal da exposição, mas também olhando para essas verdades que transbordam ao longo da narrativa. Eu coloquei três títulos aqui, e eu quero que os irmãos observem então esses três títulos na divisão aqui desse nosso texto, do capítulo 28. Não é um capítulo muito grande, o capítulo anterior, o capítulo 27, tem 46 versículos, eu demorei, eu preguei 20 sermões no capítulo 27, foram muitos sermões no capítulo 27, com digressões também. Eu acho que o capítulo 28 não vai ter 20 sermões, talvez uns 15, talvez, não sei quantos vão ser, não sei ainda. Mas nós vamos caminhando nele, aprendendo essas coisas, e os irmãos vão sendo aí, pela graça de Deus, vão sendo enriquecidos, apesar das limitações do pregador. Os três títulos que eu quero apontar aqui para os irmãos, e as divisões, são os seguintes. A rendição tardia de Isaac. A rendição, eu usei essa palavra propositalmente. A rendição tardia de Isaac, nos versículos 1 e 2. Nós estudaremos esses dois versículos sob esse título. A rendição tardia de Isaac. O segundo título, que eu quero apontar aqui, está nos versículos 3 a 5. Nos versículos 3 a 5, nós vemos a herança escatológica de Jacó. E eu usei também essa palavra escatológica de forma proposital. Nós temos uma dimensão escatológica presente aqui. Algo que ainda não se cumpriu. E que nós aguardamos, com todo o nosso coração, com toda a expectativa do nosso coração, nós aguardamos que se cumpra um dia. A herança escatológica de Jacó. Versículos 3 a 5. E por último, nós temos nos versículos 6 a 9, um trechinho relativamente grande em termos proporcionais aqui, considerando o texto todo. Versículos 6 a 9, nós temos o remendo. Essa é a palavrinha que eu escolhi. O remendo inútil de Exaú. Ele tenta remendar uma situação. O remendo inútil de Exaú. Que nós vamos estudar aí nos versículos 6 a 9. Vamos então olhar para o primeiro título dessas três divisões. O primeiro título, A rendição tardia de Isaac. Vamos olhar para esses dois versículos e vamos ver o que eles nos ensinam, o que eles nos informam. E vamos ver se existem lições que podemos extrair daqui para a nossa vida, para a nossa forma de pensar, para o nosso modo de ver a realidade que nos cerca, para a nossa forma de ver, de interpretar a vida e as coisas de Deus que nos rodeiam. Diz assim então o texto, agora olhando com atenção aí para cada detalhe dele. Isaac chamou a Jacó. Observem essa expressão e comparem essa expressão com o capítulo anterior. O versículo 27.1. Você tem o 28.1 e você deve comparar o 28.1 com o 27.1. Vejam, o texto do 28.1 diz Isaac chamou a Jacó. No 27.1 está escrito assim, Tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou a Exaú. Existe uma semelhança entre o versículo 28.1 e o 27.1. Nós aprendemos no 27.1 que Jacó, que Isaac chamou Exaú com o objetivo de abençoá-lo. Nós aprendemos estudando os 46 versículos, nós aprendemos que por causa dos estratagemas de Rebeca, ele não conseguiu abençoá-lo. E abençoou, em vez de abençoar Exaú, enganado ali por Rebeca e Jacó, ele abençoou o seu filho mais novo. Era o gêmeo que tinha nascido em segundo lugar. Jacó. E abençoou Jacó contra a sua vontade e sendo enganado. Aqui nós vemos essa semelhança. Isaac chamou a Jacó. E agora vai abençoar Jacó. O que ele tinha feito antes, com Exaú, ele agora faz com Jacó. e chama Jacó a fim de abençoá-lo. E ele faz isso agora sem ser enganado. Por que ele faz isso? Ele faz isso, conforme nós nomeamos aqui a passagem, ele faz isso por causa da sua rendição. Ele se rende. Ele entende. realmente o herdeiro da bênção é o mais novo. Ele já devia ter ciência disso e já devia ter aceitado isso. Por quê? Porque os irmãos se lembram que havia um oráculo no capítulo 25. No capítulo 25 havia uma profecia dada ali pelo próprio Deus, uma revelação dada pelo próprio Deus, falando que isso iria acontecer. Que o herdeiro da bênção, o herdeiro da primogenitura e das bênçãos conectadas a isso, seria o mais novo, seria Jacó. Vejam, 25, versículo 23. Lembrem-se disso. Nós não podemos perder de vista que tudo o que aconteceu, inclusive os estratagemas de Rebeca e tudo mais, tudo isso acontece porque o oráculo está se cumprindo. A profecia dada a Rebeca está se cumprindo. Vejam o 25, 23. Vejam aí o que diz o Senhor no 25, 23, quando Rebeca consulta o Senhor. Nós não sabemos como ela consultou o Senhor, mas pode ser, considerando o aspecto, a função profética e sacerdotal dos patriarcas, pode ser que ela tenha consultado o Senhor até por meio de seu marido, Isaac. Pode ser. Pode ser que Isaac tenha sido profeta, que tenha revelado isso a ela. Nós não sabemos. Mas vejam aqui o que disse a profecia divina. Deus falando com Rebeca, quando ela consultou o Senhor, ao perceber que havia uma briga entre os bebês, uma luta entre os bebês, dentro do seu ventre. O oráculo dizia o seguinte, versículo 23, capítulo 25. Respondeu-lhe o Senhor, duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Ou seja, Jacó, o mais moço, será chefe, será superior, herdará a benção da primogenitura. Não há como evitar isso. É plano de Deus. É decreto de Deus. Deus decretou que fosse assim. O mais novo, Jacó, será superior ao mais velho, herdará a benção da primogenitura, e governará, governará o mais velho. Quando Isaac chama, Exaú para ser abençoado, é como se ele desse de ombros para essa profecia, para esse oráculo. É como se ele fingisse que não conhecia, que não conhecesse aquela profecia, aquele oráculo do capítulo 25. Ele chama Exaú para abençoar. Mas certamente ele sabe. Deus tem outros planos. Ele se insurge, talvez, contra isso. O texto não deixa isso claro. Mas ele parece que se insurge contra isso. Ele diz, não, eu vou dar a benção para o mais velho, para Exaú. Nós lemos a história, expusemos aí a história para os irmãos do capítulo 27, aprendemos. Ele não teve sucesso, ele não logrou êxito na sua tentativa de abençoar o mais velho. O mais novo foi abençoado e herdou a benção conforme o oráculo havia predito. E aqui então, quando nós olhamos o versículo 1 do capítulo 28, nós vemos que finalmente Isaac se rende. O texto diz, Isaac chamou a Jacó e dando-lhe a sua benção, é aqui que nós encontramos a rendição de Isaac. É a rendição tardia de Isaac. Ele olha para aquela situação, ele diz, é, o plano de Deus é esse, não há como frustrar esse plano, o Senhor assim quis, o Senhor assim o quis, Ele decretou isso, eu tenho que me render a isso. Jacó, vem aqui. Ele o abençoou então, e o despediu então, reconhecendo, a benção é realmente dele. Assim Deus quis, o seu plano, o plano de Deus, era diferente do meu plano. Tinha outros planos. Mas os planos de Deus, como sempre, prevaleceram sobre os meus. Quando nós olhamos para isso, quando olhamos para essa realidade, quando olhamos para Isaac, chamando Jacó, e dando-lhe finalmente a benção, nessa postura de rendição, reconhecendo, o plano de Deus prevalece, não há como fugir disso. Quando nós olhamos para isso, nós aprendemos uma lição, que deve ser imitada, é um exemplo, que tem que ser imitado por nós. Nós temos que reconhecer, que Deus controla o mundo, por meio dos seus decretos e planos. O meio evangélico, o meio cristão atual, é um meio, é um contexto, cujo pensamento, é bastante desfigurado, pelos ensinos dos falsos mestres, que não estão atentos, para as lições claras, das escrituras. E nós passamos a entender, ou ter alguma percepção, aí, nesse campo, de que o mundo, as coisas caminham, aos trancos e barrancos. As coisas acontecem, de forma desordenada, sem rumo nenhum. E Deus, então, lá no céu, fica lá sentado no seu trono, meio que desesperado, gritando, por favor, não façam essas coisas, onde isso vai parar? É como se fosse assim. E isso não é verdade. Nós temos que aprender, que o mundo todo, é controlado por Deus, por meio dos seus planos e decretos. Hoje, pela manhã, conversando com os irmãos, da classe de novos membros, tivemos hoje uma aula, sobre teontologia, e os atributos de Deus, nós comentamos ali, dizendo que existem doutrinas, que os cristãos esqueceram. E esquecendo essas doutrinas, o cristianismo moderno, se tornou apenas uma caricatura, algo desfigurado, que não é cristianismo. E as doutrinas que foram esquecidas, pelos cristãos de hoje, por culpa dos falsos mestres, dos pastores despreparados, as doutrinas que foram esquecidas, foram as doutrinas da soberania de Deus. Conectada a isso, a doutrina da providência divina, que mostra que Deus controla, cada aspecto, da vida e da história, Deus controla tudo. Cada gota de chuva que cai, cada pássaro que morre, os dias da nossa vida, tudo, Deus controla, o número de fios de cabelo, que há na nossa cabeça, Ele controla tudo. É a sua providência, a sua administração, o seu controle, de cada aspecto da realidade, que nos cerca. E além disso, além dessas duas doutrinas, a soberania de Deus, e a sua providência, nós também esquecemos, nós não temos aprendido mais, sobre os decretos divinos. Nos livros antigos, de teologia sistemática, nós tínhamos ali, uma porção, um capítulo, nesses livros antigos, cujo título era, os decretos divinos. E nós estudávamos, enquanto alunos de teologia, nós estudávamos os decretos divinos, aprendendo que Deus rege a história, Deus rege a história individual e universal, por meio dos seus planos eternos, seus planos traçados lá atrás, na eternidade. E Ele agora governa o mundo, através dessas coisas. Ele faz todas as coisas, diz o apóstolo Paulo em Efésios, segundo o conselho da sua vontade, ou seja, segundo os seus decretos eternos, estabelecidos antes da fundação do mundo. E por não aprendermos essas coisas, nós olhamos para o mundo, e achamos que tudo está de pernas para o ar, e de fato, nós vemos isso assim, mas achamos que Deus não está no trono do universo, controlando a história. Irmãos, Ele está. Ele está controlando a história. E Ele está realizando os seus planos. Mesmo em meio a todo esse caos, e nunca foi diferente, sempre a história da redenção, a história do mundo, a história universal sempre foi marcada por esse caos completo, mas isso nunca significou que Deus não está no trono da história controlando todas as coisas. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, uma grande porção, talvez a porção maior do livro do Apocalipse, seja uma porção caótica. Nós lemos o Apocalipse, e são pragas sobre pragas, e são pragas sobre pragas, pragas sobre pragas, destruições, mortes, coisas horríveis acontecendo, terremotos, cataclismos assustadores. Mas antes da narrativa, se os irmãos observarem o livro do Apocalipse, antes da narrativa desse quadro caótico e cataclísmico, antes disso, nós vemos a figura de Deus sentado no seu trono. Por que o autor bíblico faz isso? Por que antes de narrar toda aquela tragédia que se abate sobre todo mundo, por que ele mostra o quadro de Deus no céu sentado no seu trono? Por quê? Porque ele quer nos ensinar uma lição. Olha, está dizendo, olha, não importa o grau de caos que recaia sobre a humanidade, não importa o quanto a história humana pareça estar desajustada e tudo desabando, não importa. Vocês verão agora na leitura do Apocalipse, vocês verão um caos em todos os níveis, nunca visto em toda a história pregressa, em toda a história da humanidade. Vocês verão isso agora, mas lembrem-se, antes de olhar para esse quadro, lembrem-se, há um outro quadro celeste, Deus sentado no seu trono de glória. E nós não podemos perder de vista isso. Deus está sentado no seu trono de glória controlando todas as coisas, dirigindo todas as coisas. E nós não podemos frustrar os seus planos. Jacó era o homem que deveria ser abençoado. Isaac se rendeu a isso. Quando nós olhamos para uma realidade como essa, quando nós olhamos para isso, nós aprendemos a nos render também. muitas vezes os planos de Deus não serão seus planos. Muitas vezes. Muitas vezes você vai planejar as coisas numa direção. E Deus dirá, não, não é Exaú. Não é o seu preferido. É Jacó. Você não vai gostar. E você tem duas opções. se revoltar contra Deus, que é o que muitos fazem, mal instruídos, se levantam e dizem, eu reivindico, eu não aceito. Como os falsos mestres ensinam, as pessoas ignorantes a reagirem. Ou você terá a reação de Isaac. Você vai se render. Dizer, esse é o plano de Deus. Não há nada que eu possa fazer. Eu planejei outra coisa. Eu tinha outros ideais. Mas o Senhor tinha outros planos. Superiores. Melhores. Eu não os entendo. Na minha opinião, os meus planos eram melhores. Eram mais agradáveis. Eram mais justos. Mas na mente de Deus, não era assim. Eu então me rendo aos planos de Deus. Eu aceito os seus planos. E eu sigo em frente. Não foi da vontade de Deus o que eu tinha planejado. Não foi. Não foi. Estou triste. Gostaria que Exaú fosse abençoado. Ele é o meu preferido. Ele é meu filho que sai à caça. Jacó é um homem mais doméstico. Eu prefiro muito mais Exaú. Gosto dele, da caça que ele prepara para mim. Eu quero dar a bênção para ele. Mas o plano de Deus era outro. E eu tenho que me resignar, me curvar e aceitar o seu plano. A palavra de Deus diz, em Jó 42, é um versículo que todo crente tem que grifar. Jó 42. Veja, aí na sua Bíblia, abre em Jó 42. Eu gosto muito desse texto. Jó 42, 2. E é um versículo que nós devemos grifar para que esse versículo sirva como um instrumento para que interpretemos melhor a vida. Nós não podemos viver o tempo todo inconformados com as coisas que acontecem. Nós não podemos viver assim. Não aceitando o que Deus fez. Não aceitando o que aconteceu. Como se aquilo que aconteceu, aconteceu contra a vontade de Deus. Não há como acontecerem coisas que Deus não queria que acontecessem. Mas, pastor, acontecem coisas más. Como eu posso interpretar isso? Nós temos que crer nos decretos e na providência de Deus. e temos que crer que tudo o que acontece está debaixo do seu controle. Ainda que não compreendamos. É difícil isso. Mas ser cristão é viver pela fé, inclusive no campo intelectual. Ser cristão é aceitar o que eu não entendo. E mais do que isso. Ser cristão é louvar a Deus pelo que eu não entendo. Essa é a parte pior. Você não somente aceita o que não entende. Você louva a Deus por aquilo que Ele fez e que você não entende. Esse é o louvor da fé. É a adoração da fé. Eu adoro. Eu adoro a Deus pela fé. Eu não entendo o que Ele fez. O que Ele fez vai contra tudo o que eu queria. Mas eu entendo que Ele é santo, justo e bom. E eu louvo apesar de Ele ter feito algo que me desagradou. Eu aceito isso e engrandeço o seu nome. Jó quando perdeu seus filhos. E sua fortuna. E tudo. E sua saúde. Ele disse o Senhor deu e quem tirou? O Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor quando Ele dá. E bendito seja o nome do Senhor quando Ele tira. Não era plano de Jó perder seus filhos, claro. Não era plano de Jó perder seus bens, é claro. Não era plano de Jó perder sua saúde, claro. mas quando Deus realizou isso, Ele disse bendito seja o nome do Senhor. Veja o que diz o versículo 2 do capítulo 42 de Jó. Diz assim, Jó falando com Deus, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Não há como frustrar os planos de Deus. E Isaac descobriu isso, Isaac se rendeu a isso. E nós temos que aceitar o que Deus realiza como desdobramento dos seus planos e louvar a Deus como Jó louvou a Deus também. Deixa eu... vou colocar pimenta na comida de vocês hoje. Posso colocar pimenta na comida de vocês? Vocês não vão dormir hoje à noite, mas eu vou colocar pimenta e vou estragar o sono de vocês hoje. Posso? Vou estragar. Vou fazer uma digressãozinha. Uma digressãozinha só para vocês não dormirem de domingo para segundo. Tá bom? vai ser difícil engolir, tá? É uma comida picante. Mas é difícil aceitar. É indigesto. Mas a palavra de Deus mostra isso. O que eu vou dizer agora, no passado, os pastores diziam com toda tranquilidade. E não tinham problemas. Dizer o que eu vou dizer agora pode gerar revoltas, inconformismos. Porque o meio evangélico, a partir da década de 80, foi instruído com mentiras. A partir da década de 80, uma avalanche de superstições, invenções, doutrinas falsas, lorotas, tomou um vulto muito grande. Começou antes. Na década de 70 já havia, 60 já havia, mas um vulto maior, essa avalanche de mentiras tomou a partir da década de 80. E inundou as igrejas. Eu vi tudo isso. Eu sou da década de 60. Eu vi tudo isso acontecendo. Eu vi com esses olhos que a terra de comer, eu vi esse crescimento, desenvolvimento disso. Eu vi o desespero dos pastores. Eu nasci num lar evangélico, num lar cristão. E me envolvi com a teologia desde cedo na vida. Então, assisti a essas coisas. Então, a partir da década de 80, nós percebemos um crescimento, uma avalanche enorme de mentiras. E as pessoas, então, foram instruídas com essas mentiras, com essas tolices, com essas doutrinas falsas. E hoje, quando nós, então, tentamos passar para as pessoas algo mais sólido, verdadeiro, e, é claro, indigesto, porque muitas coisas, na palavra de Deus, são difíceis de engolir, as pessoas se revoltam e rejeitam. Não pode ser isso. Não pode ser isso. Elas não estão preparadas espiritualmente, intelectualmente, para receber essas coisas. Porque se acostumaram com bobagens, superstições, mentiras, um leitinho ralo. As pessoas se acostumaram com um leite misturado com água. Um leite ralo. Elas não estão acostumadas com informações sólidas. Informações que entram em choque com os nossos insights pessoais, com as nossas percepções pessoais, com as nossas noções de justiça, com as nossas noções de verdade. Quando essas coisas entram em choque, nós não estamos habituados, nós não fomos treinados para nos render. Nós nos revoltamos, dizemos, não, isso não pode ser verdade. Não pode ser. E nos revoltamos, criamos algumas outras mentiras, cada dia uma mentira nova que é inventada, para explicar essas coisas todas e nos desviamos delas. E assim nós não crescemos doutrinariamente. Nós não amadurecemos a nossa mente com a mente cristã de verdade. Nós não aprendemos a parar diante dessas grandezas inexplicáveis, dessas grandezas que nos deixam perplexos e confusos e até numa situação desconfortável, nós não aprendemos diante delas nos curvar e dizer, Senhor, eu não entendo isso. Eu não entendo. Mas eu sou pequeno. O meu cérebro pesa um quilo e meio. Um quilo e meio. É um cérebro pequeno. Eu sou falho. Eu não entendo. Eu não entendo. Perdoa-me. Eu aceito o que o Senhor diz. Eu aceito. Não entendo. Mas eu me rendo a sua palavra. E adoro ao Senhor ainda que não compreenda os seus caminhos. Nós não aprendemos a fazer isso. Nós não temos em nossa vida muitas vezes a rendição de Isaac. Nós temos que mudar essa postura. Diante daquilo que nós não entendemos que é difícil demais para nós, nós temos que reconhecer a nossa pequenez. E reconhecendo a nossa pequenez nos curvarmos ainda mais diante de Deus dizendo louvado seja o seu nome. Eu não entendo ao Senhor. porque o Senhor é grande demais. Louvado seja o seu nome. Por que estou dizendo isso? Porque eu vou fazer uma digressãozinha aqui. E a digressão consiste do seguinte. Em dizer em dizer que os planos de Deus os decretos de Deus envolvem inclusive os atos de maldade dos homens. O pastor não falou isso. Falei. 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 Falei com toda tranquilidade da minha consciência. Falei. Os planos de Deus envolvem inclusive os atos de maldade dos homens. Estou dizendo isso com todas as letras em caixa alta. Maiúsculas. Todas. com toda tranquilidade do meu coração. Tranquilidade. Os planos de Deus envolvem inclusive os atos de maldade dos homens. Pastor, como? Como nós podemos conviver com isso? Nós vamos conviver com isso pela fé. Mas pastor, se isso é verdade então os homens que cometem o mal são inocentes. Porque Deus decretou essas coisas. não. A Bíblia diz a Bíblia mostra que Deus decretou os atos de maldade dos homens e ele fez isso de tal forma enigmática para nós ele faz isso e fez isso de tal forma enigmática para nós que ainda assim os homens que realizam esses males são culpados e condenáveis. Como ele fez isso? Nós não sabemos. Ah, isso é calvinismo? Não é. Quem disse isso foi o próprio Jacó Armínio o pai do arminianismo. Ele disse isso eu sei porque eu leio o Armínio. Ele disse isso. Ele disse ele afirmou assim como Calvino e outros grandes teólogos e a palavra de Deus mostra isso. Ele disse expressamente olha Deus ele ele decretou essas coisas e o fez de tal forma que a responsabilidade humana foi mantida. Ele fez isso de uma forma enigmática que nós não conhecemos nós não sabemos mas ele fez isso de tal forma que a responsabilidade humana é mantida e os homens respondem pelos seus atos. Deixa eu dar um exemplo para os irmãos notem bem notem bem nessa minha pequena digressão as pessoas dizem o seguinte Deus planeja as coisas boas mas Deus não planeja os atos maus dos homens os atos maus dos homens Deus prevê ele prevê e ele não interfere porque ele respeita a liberdade humana esse é o discurso do meio evangélico atual Deus não planeja os atos maus dos homens mas ele prevê esses atos e ele não os impede para não interferir na liberdade humana esse é o discurso que há aí fora os arminianos dizem isso os teólogos do processo dizem isso os evangélicos em geral dizem isso Deus não interfere impedindo porque ele não ele respeita Deus Deus respeita o homem e não quer atropelar aí o que o homem quer fazer então ele não interfere ele poderia ele tem poder para interferir mas ele não interfere porque ele respeita o ser humano esse é o discurso que é dito por aí afora a Bíblia não apresenta uma linha acerca disso não fala nada disso isso é pura invenção isso não existe é pura invenção e um exemplo disso nós encontramos no texto que lemos hoje pela manhã vejam vejam o que diz é uma ilustração apenas disso é um exemplo apenas disso que está presente no livro intitulado segundo Samuel nós lemos hoje cedo esse texto não combinamos eu já tinha já anotado esse texto antes mas coincidiu de lermos esse texto hoje pela manhã é a repreensão de Natan a Davi depois do seu adultério com Batseba e vejam o que é dito no capítulo 12 versículos 11 e 12 vejam Deus vai falar aqui de atos de imoralidade atos de imoralidade chocantes o texto vai falar de um filho possuindo as mulheres do seu pai as concubinas do seu pai de modo escandaloso vergonhoso e humilhante para o pai o texto vai falar sobre isso e esse texto não mostra Deus prevendo isso não diz assim olha eu sei que no futuro isso vai acontecer com você não esse texto mostra a Deus pasmem pasmem esse texto mostra a Deus promovendo isso pastor é mas pastor é esse texto mostra a Deus Deus dizendo eu vou fazer isso eu vou levantar alguém e esse alguém eu farei com que essa pessoa realize essas coisas vejam o que diz versículo 11 vejam assim diz o Senhor eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti eu vou levantar alguém da sua família e essa pessoa fará o mal contra você e ele prossegue e tomarei eu Deus tomarei tuas mulheres a tua própria vista e eu eu as darei eu as darei até o próximo o qual se deitará com elas em plena luz deste sol ele diz eu farei isso e ele prossegue porque tu o fizeste em oculto mas eu farei isto eu farei isto não estou prevendo isto eu farei isto perante todo Israel e perante o sol eu farei não é uma previsão não estou olhando para o futuro e adivinhando o que vai acontecer eu estou dizendo o que eu vou fazer eu farei isso e quando os irmãos prosseguem na leitura bíblica os irmãos chegam no capítulo 16 e vejam o que acontece capítulo 16 versículo 22 diz assim nós sabemos da história Absalão filho de Davi tomou o trono deu um golpe de estado e tomou o trono Davi fugiu e vejam que Absalão filho de Davi lembram da profecia eu levantaria alguém na sua própria casa da sua própria família eu vou levantar alguém que fará isso eu farei isso eu entregarei suas mulheres para ele ele se deitará eu farei com que ele se deite com suas mulheres a plena luz do dia vejam o que diz aqui o capítulo 16 versículo 22 o cumprimento disso Deus realizando o seu plano Deus realizando o seu decreto diz assim armaram pois para Absalão que é o filho de Davi uma tenda no eirado em cima de um telhado e ali a vista de todo Israel ele coabitou com as concubinas de seu pai quem fez isso? quem decretou isso? quem criou essa situação? quem realizou esse plano? Deus mas senhor o senhor decretou isso? decretou decretou e executou e pior nós olhamos para isso e aprendemos na Bíblia que Absalão ao fazer isso pecou contra Deus e sofreu as consequências disso você consegue encaixar essas coisas? não? isso é a teologia bíblica nós não conseguimos entender essas coisas então o que fazemos? nós humilhamos a nossa inteligência inteligência tem o título de um livro do Jonas Madureira inteligência humilhada nós humilhamos a nossa inteligência e dizemos senhor eu não entendo algo assim eu não entendo eu não eu não entendo porque até o presente momento eu aprendi que os homens eram livres para fazer o mal Deus não interferia porque ele não quer tirar a liberdade humana nessas coisas todas e assim eu sempre protegi Deus dessas acusações mas agora diante disso eu vejo que não é assim alguém pode dizer mas isso aconteceu só dessa vez não importa se é errado se é errado Deus ter feito isso não interessa se ele fez uma vez ou mil se é errado é errado o fato é que temos aqui nesse exemplo uma prova de que Deus realiza essas coisas Deus decreta o procedimento mal dos homens e ainda assim mantém os homens culpados por seus procedimentos maus que ele próprio decretou vai dormir hoje a noite? você sabe juntar esses pedaços? eu não sei eu não sei Calvino disse isso Deus faz de forma enigmática Armínio mais de 100 anos depois disse Deus faz isso de forma enigmática nós o sabemos mas é assim que ele faz ou seja tudo está debaixo dos seus decretos tudo e quando olhamos então para isso nós temos duas reações ou nos revoltamos e dizemos Deus é injusto e mal ou fazemos como Isaac nós nos rendemos dizendo Senhor eu não entendo a sua mente ela é infinita quão inescrutáveis são os seus caminhos quão insondáveis são os seus pensamentos eu não entendo eu me ajoelho diante do Senhor e adoro ao Senhor sem entender o Senhor é justo santo e bom eu não consigo conciliar essas informações com esse perfil mas eu creio que é verdade porque a tua palavra diz então me prostro humilhado diante disso e adoro ao Senhor mesmo sem entender eu sou o servo sou o seu servo não sou o seu juiz eu não fui colocado na cadeira de juiz para julgar os seus atos eu fui colocado na posição de servo para te servir te adorar e te amar sem entender os seus caminhos plenamente irmãos nós temos que aprender essa lição porque a vida a vida trará situações difíceis existe um uma música que eu gosto muito do Chico Buarque eu gosto muito desse poeta Chico Buarque o pastor Thomas também gostava agora não gosta muito mas eu gosto muito da poesia dele porque ele faz rimas muito inteligentes eu gosto de observar a forma que ele constrói as estrofes ele constrói as estrofes colocando rimas no meio das frases e faz numa dinâmica que eu fico impressionado meu Deus como esse homem pode fazer isso eu queria muito aprender a fazer isso eu já tentei já algumas vezes até consegui algumas vezes fazer umas rimazinhas assim ele não rima infinitivo que é infinitivo amar andar falar não faz rimas assim essas rimas são fáceis ele não faz rimas assim ele não faz rimas de aumentativos grandão que mais aumentativos em geral coloca o ano no final e rima isso é fácil de fazer ele faz rimas inteligentes ele faz rimas inteligentes é muito interessante ver a poesia que esse homem constrói ele tem uma música que eu gosto muito eu esqueci o nome da música mas essa música é como se fosse um caderno um caderno acho que o nome da música é o caderno é esse o nome da música é o caderno o nome da música é o caderno é o caderno falando com uma moça é o caderno da moça falando com ela é uma letra tão bonita é tão linda a letra e a melodia é tão linda também é muito tocante muito tocante o caderno eu sei que hoje vocês vão tentar dormir ouvindo o caderno em casa é muito linda a música e ele diz uma frase ele vai pegando as fases da vida da moça quando ela é pequenininha depois ela crescendo na adolescência depois ela já é uma mulher e o caderno falando com ela e ele fala o seguinte num dado momento uma frase que entrou na minha cabeça ficou na minha cabeça essa frase diz assim olha a vida vai girar num feroz carrossel uma frase tão bonita mas ao mesmo tempo assustadora a vida vai girar num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel diz o texto da música a vida vai girar num feroz carrossel e você vai rasgar meu papel é isso é isso a vida é isso ele é um poeta ateu sabemos não estou elogiando a filosofia de vida dele nada disso mas ele fez uma observação em versos ele fez uma observação real irmãos irmãos a vida jovens que estão aqui meninos que estão aqui jovens casais que estão aqui construindo a vida agora iniciando agora a vida vai girar num feroz carrossel vai trazer coisas difíceis vai fazer com que você rasgue o papel indignado não aceitando aquilo que acontece meu Deus por que isso está acontecendo o que farei o que eu vou fazer nesses momentos em que a vida girar nesse feroz carrossel e você rasgar o papel em desespero lembre-se lembre-se todas as coisas todas as coisas é a lição é uma é uma grandiosa lição da teologia todas as coisas tudo está debaixo do controle daquele que se assenta no trono celeste e nada foge do seu domínio do seu controle da sua soberania da sua administração sábia e santa lembrem-se disso é a lição de teologia talvez a mais importante que tenhamos que aprender desde pequenos a vida vai trazer problemas dificuldades lutas mas lembrem-se lembrem-se do Deus do Apocalipse ele está sentado no seu trono ele está ali Isaías no ano da morte do rei Uzias caos completo o rei morreu o país não tem um governante mas o que aconteceu? Isaías viu o senhor aonde? sentado num alto e sublime trono Isaías 6 no ano da morte do rei Uzias eu vi o senhor num alto e sublime trono o país está em caos completo caos político caos moral caos nas suas relações internacionais caos religioso mas o senhor está no alto e sublime trono dirigindo todas as coisas e os serafins a sua volta clamam santo santo e santo tudo o que ele faz é santo santo e santo eu tenho que aprender essa lição isso essa lição vai esvaziar as salas de aconselhamento essa lição vai esvaziar os consultórios de psicologia se eu aprender que o senhor reina e ele controla todas as coisas segundo a sua sabedoria e soberania santas eu tenho que aprender essa lição e me render a isso fecha a digressão vamos voltar para o texto agora vamos então vamos ok irmãos veja aí a sequência de Gênesis o som aqui do microfone está bom está bom o som estão ouvindo lá atrás pode aumentar um pouquinho então não estão ouvindo bem não vamos voltar para Gênesis 28 eu quis fazer essa digressão que é importante instruir os irmãos não somente naquilo que é fácil de digerir é importante que os irmãos tenham contato com essas verdades difíceis de digerir muito bem veja então aí ainda no item 1 a rendição tardia de Isaac veja aí o que diz o versículo 2 versículo 2 diz assim levanta-te vai a Padam Aram a casa de Betuelo pai de tua mãe e toma lá por esposa uma das filhas de Labão irmão de tua mãe eu coloquei uma pinha aí mandei para o pessoal da projeção não sei se está você pode mostrar agora estão vendo aí uma pinha aí está uma pinha é uma pinha na verdade é uma pinha das viagens de Jacó vocês veem aí ele estava ele estava em Bercheva aqui e ele tem que chegar aqui não está funcionando aqui não está funcionando aqui a minha caneta eu tenho quatro canetas dessas que o Severino arrumou para mim mas acabou uma pilha dessa aqui a única que está sem pilha eu peguei na minha nas minhas quatro eu peguei a única que estava sem pilha e as outras estão lá mas os irmãos estão vendo aí a cidade de Arã estão vendo lá em cima dá para ver Bercheva aqui embaixo bem aqui embaixo Bercheva e lá no topo Arã na região de Padã Arã hoje fica no sudeste da Turquia é a região sudeste da Turquia vocês tem aqui a Palestina ele tem que atravessar fazer todo esse trajeto atravessar o Rio Jordão seguir no rumo norte e chegar então a região de Padã Arã hoje a cidade de Arã só tem ruínas ali o trajeto é de cerca de 700 quilômetros é uma longa jornada e Isaac ordena que Jacó vá para lá era uma viagem perigosa uma viagem longa cansativa e solitária foi diferente da viagem que o servo de Abraão fez para buscar esposa para Isaac o servo de Abraão fez esse trajeto mas ele fez com uma comitiva com muitos homens camelos e provisões e tudo mais Jacó ele vai fazer esse trajeto sozinho é a viagem perigosa solitária longa é uma longa viagem 700 quilômetros muito longe e os perigos ali ao seu redor ele vai partir então para aquela região para aquela cidade para encontrar esposa para encontrar como esposa uma das filhas de Labão esse era o plano de Jacó você vai encontrar ali uma esposa Labão tem filhas você vai escolher uma e vai se casar com elas esse plano deu certo? deu? não ele se casou com duas com Raquel e Lia ele queria se casar com quem? Raquel esse plano deu certo? não como ele queria ele primeiro ficou com Lia que ele não gostava porque ela tinha os olhos baços diz o texto depois ele se casou com Raquel mas nós vemos os homens fazendo planos e Deus dirigindo conforme ele quer que as coisas sejam então nós temos aí o trajeto dele ele partiu então de Bercheva e foi até Arã nessa longa jornada e é importante que os irmãos entendam essa longa jornada entendam a natureza dessa viagem para que os irmãos entendam o que vem depois no próximo item nós sabemos o texto fala aqui que ele teria que tomar esposa como por esposa uma das filhas de Labão irmão de tua mãe ele fala as razões disso ele não poderia pegar uma esposa tomar uma esposa dentre as filhas dos cananeus e as razões disso eu já mencionei no sermão passado eu elenquei algumas razões eu não tenho tempo agora de apontar todas elas novamente eu só vou mencioná-las bem depressa aqui as razões pelas quais ele não podia pegar uma esposa dentre as filhas de Canaã eu mencionei as seguintes razões eu disse que o herdeiro da bênção de Abraão sendo a pessoa que perpetuaria a herança e a promessa essa pessoa não poderia se casar com uma moça que não se ajustasse a grandeza dessas coisas e até mesmo desprezasse essas coisas e se opusesse a essas coisas ele tinha que encontrar uma noiva que se harmonizasse com a grandeza das promessas não com uma moça pagã que até odiaria essas promessas porque essas promessas envolviam a posse da terra então ele não poderia encontrar uma esposa que fosse ali da terra isso seria se casar com um inimigo outro motivo eu mencionei para os irmãos no sermão passado em Gênesis 9 24 a 26 nós vemos que a família de Sem foi abençoada filho de Noé e a família de Canaã foi amaldiçoada Abraão é descendente de Sem ele está na linhagem da bênção os cananeus são herdeiros da maldição não havia como conciliar essas coisas por isso o herdeiro da bênção não poderia se casar com uma cananeia uma cananita um outro motivo Abraão foi o primeiro patriarca escolhido por Deus dentro de uma família específica isso encorajava os seus descendentes herdeiros da promessa a buscar esposas dentro dessa família específica Abraão foi chamado naquela família ele se sentia encorajado então os patriarcas se sentiram encorajados então a encontrar as herdeiras nessa família outro motivo em Gênesis 15 nós aprendemos que os cananeus seriam castigados severamente por Deus por causa dos seus pecados e isso tornava inadequado mais uma vez encontrar uma esposa para o herdeiro da bênção entre os cananeus nós aprendemos em Gênesis 24 3 e 4 que o Deus de Abraão não estava entre as divindades que os cananeus adoravam isso era diferente em Arã em Arã nós vemos que Labão reconhece a existência a realidade do Deus verdadeiro de Javé por causa disso isso também favorecia a busca de uma esposa naquela família são algumas razões que eu mencionei me delonguei mais sobre isso e não precisamos falar mais sobre isso agora mas podemos prosseguir e entrar no segundo ponto no segundo título pelo menos iniciar o segundo título já são 7 e 15 quase e eu não quero passar do horário mas nós temos nós podemos já entrar no segundo título qual era o primeiro título o primeiro título dessa divisão é a rendição tardia de Isaac e o segundo título é a herança escatológica de Jacó é muito lindo o que vem agora o que vem agora é muito bonito e nós não teremos tempo de expor tudo porque eu quero eu quero construir na mente dos irmãos algumas paredes algumas paredes onde a escatologia dos irmãos possa habitar eu quero construir uma casinha escatológica onde os irmãos possam morar e se proteger dentro dessa casinha sabendo isso me traz proteção isso me traz esperança mas para eu construir essa casinha de pensamento essas paredes e esses telhados de pensamento eu preciso de mais tempo eu não vou conseguir fazer isso em dez minutos então no próximo sermão vou construir essa casinha de pensamento mostrando os textos para os irmãos porque o nome dessa sessão eu dei o nome de a herança escatológica de Jacó não dará tempo de construir a casinha agora a casinha de pensamento construiremos na próxima semana mas podemos começar aqui ver pelo menos o versículo 3 veja o que acontece no versículo 3 nesse segundo título a herança escatológica de Jacó vejam o versículo 3 Isaac falando Deus todo poderoso te abençoe observe essa expressão e note note bem você tem que diluir você tem que diluir essa expressão em todo o ambiente histórico e contextual que está aqui que está presente aqui notem o pai está despedindo seu filho e enviando seu filho para uma jornada perigosa perigosa cansativa solitária ele então diz isso nesse contexto nesse contexto de iminente desafio nesse contexto de enfrentamento próximo de perigos imensos nós vemos inclusive Jacó orando a Deus em Betel dizendo Senhor me acompanhe nessa viagem e me proteja e me traga de volta ele suplica isso porque era uma viagem perigosa irmãos nós estamos falando aqui de alguém sozinho viajando 700 quilômetros a pé imaginem os perigos todos feras terríveis bandidos ladrões pessoas perversas ali a espreita de viajantes nos diversos caminhos é disso que estamos falando esse moço sozinho e sabemos que Jacó não era um homem de guerra ele era um cozinheiro não era um exaú que manejava o arco a flecha a espada a lança não era um homem doméstico homem de casa um homem ali que estava habituado aos serviços ali da sua tenda era esse o homem que empreenderam essa viagem perigosíssima então o seu pai nesse contexto de perigo iminente ele diz Deus todo poderoso te abençoe qual é o nome de Deus que aparece aqui qual é o nome que Isaac usa aqui nesse momento de abençoar esse momento em que ele abençoa seu filho o nome que aparece aqui é o nome El Shaddai quem é El Shaddai El Shaddai é como diz a nossa tradução corretamente El Shaddai é o Deus todo poderoso por quê por que Isaac usa esse nome nesse contexto para remover o medo há um perigo ele então usa o nome El Shaddai ele escolhe esse nome ele poderia dizer Elohim ele poderia dizer Adonai Elohim Deus Adonai Senhor mas ele escolhe o nome El Shaddai o Deus todo poderoso te abençoe por quê? porque ele quer incutir na mente de seu filho que está na iminência de uma jornada perigosa ele quer incutir segurança fazer com que esse nome remova o medo do seu coração e é muito importante entender esse objetivo é muito importante entender que não é por acaso que o nome está aqui o contexto da passagem o momento em que isso é pronunciado é bastante relevante para compreendermos o uso do nome aqui El Shaddai o Senhor todo poderoso por que isso é importante para nós por quê? que notem bem é possível que você tenha também uma jornada à sua frente como essas coisas podem nos ajudar de algum modo como Gênesis 28 3 pode se aplicar à minha vida eu que amanhã segunda-feira tenho tantos desafios tenho meus trabalhos meus problemas familiares minhas contas que não param de chegar a conta de luz que dobrou ou um governo que está aí repleto de confusões intrigas brigas injustiças como nós podemos prosseguir? temos a nossa vida e temos jornadas para palmilhar temos caminhos para palmilhar sendas trajetos como esse versículo nos ajuda? nós temos que lembrar o Senhor é El Shaddai ele é o Deus todo poderoso pode ser que você tenha pode ser eu não sei se eu estiver falando de você não vai dizer o pastor contaram para ele não é não é não contaram para mim não estou pregando só para você estou pregando para todo mundo aqui e as pessoas que estão em casa mas pode ser que você tenha uma jornada profissional difícil pela frente pode ser pode ser que você tenha uma jornada profissional muito espinhosa muito difícil muito perigosa muito desafiadora muito pesada pela frente e você está com medo pode ser lembre-se o seu Deus é El Shaddai o Senhor todo poderoso que acompanha o viajante cansado e solitário pode ser que você tenha uma jornada acadêmica muito difícil setecentos quilômetros que vão fazer as suas pernas fraquejar que vão fazer você suar se prostrar querer desistir uma longa jornada acadêmica uma longa jornada de estudos os jovens estão aqui logo vão fazer vestibular outros já estão estudando jornadas difíceis cansativas pesadas perigosas desafiadoras Senhor eu estou sozinho nessa jornada lembre-se o seu Deus se você é um crente se você foi alcançado pela bênção de Jacó o Evangelho o seu Deus é El Shaddai o Deus que acompanha o viajante solitário o Deus poderoso que fortalece os pés do viajante solitário que protege o viajante solitário dos males dos perigos do cansaço das feras dos bandidos ele os protege e os leva ao seu destino por mais distante que esse destino seja e por mais dificuldades que haja ao longo do caminho rios montanhas desertos pode ser isso é difícil pode ser que você tenha uma jornada médica pela frente um tratamento um tratamento difícil meu Deus essa é a pior das jornadas uma grande jornada de remédios aplicações injeções internações dores exames difíceis uma longa jornada meu Deus que o Senhor nos livre eu não sei eu não sei a realidade de vocês mas talvez você esteja aí parado diante dessa estrada olhando para essa estrada uma estrada uma estrada dolorosa solitária com lágrimas escuridão dores está olhando para ela Senhor eu tenho que andar nesse caminho é uma jornada difícil demais não sei quanto tempo vai durar cansativa que me deixará exausto talvez me mate no meio do caminho lembre-se 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 da bênção de Isaac cego velho ali no seu leito lembre-se lembre-se do Deus que ele invocou sobre seu filho Jacó na iminência daquela viagem perigosa o Senhor é El Shaddai ele é poderoso ele fortalece ele protege ele toma pela mão ele conduz pelo caminho ele reforça o coração ele renova as forças ele dá coragem e com ele nós saltamos muralhas o Senhor é El Shaddai lance fora o medo não tenha medo não tenha medo das montanhas eleva os meus olhos para os montes ao longo dessa jornada de onde me virá o socorro não tenha medo o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra inclusive os montes para onde eu olho assustado não tenha medo o Senhor é El Shaddai chega chega de ter medo levante-se levante-se e caminhe a jornada profissional será difícil a jornada acadêmica será difícil a jornada econômica o desafio econômico será difícil a jornada médica terapêutica será difícil mas nós temos El Shaddai como nosso Deus nós não temos que ter medo levantemo-nos corajosos e caminhemos passo a passo na sua presença somos crentes irmãos somos crentes a bênção de Abraão nos alcançou El Shaddai o Deus de Isaac é o nosso Deus El Shaddai o Deus da bênção de Jacó é o nosso Deus podemos nos levantar seguros cabeça erguida confiantes e seguir em frente Senhor o Senhor é o Deus todo poderoso nada lhe é impossível o Senhor já me deu da sua salvação eu não temo sequer a morte nem a morte eu temo porque o Senhor me deu a vida eterna por meio de Cristo salvador eu vou caminhar seguro porque o Senhor todo poderoso está comigo levante-se e caminhe vamos orar na próxima semana nós vamos falar sobre a bênção a esperança escatológica de Isaac e assim caminharemos um pouco mais no texto da palavra de Deus oremos Santo Deus a sua palavra é maravilhosa grandiosa santa infinita em glória e como ela nos transforma como ela nos encoraja como ela nos alimenta obrigado por isso sem ela morreríamos de fome e sede obrigado porque o Senhor é bom é o Supremo Pastor que nos alimenta Deus Santo toma cada irmão aqui presente em tuas mãos cuida de cada um faça com que essas lições todas entrem em seus corações e transformem o seu modo de ver as coisas e seja uma fonte de consolo e de encorajamento e pedimos também por aqueles que estão aqui e que não conhecem a benção de Abraão expressa no Evangelho que essas pessoas que não conhecem o Deus Todo-Poderoso o poder de que Isaac falou o El Shaddai que foi invocado sobre Jacó nós pedimos que o Senhor abra os olhos dessas pessoas para que olhem para Jesus Cristo Filho de Deus encarnado olhem para Ele e se prostrem aos seus pés dizendo Senhor o Senhor que é Todo-Poderoso estende o teu poder sobre mim e salva-me estende o seu poder sobre mim e tira-me do abismo de perdição onde eu vivo e para onde estou caminhando definitivamente salva-me livra-me pela fé no Filho de Deus que o seu poder se manifeste assim também não somente livrando o teu povo mas salvando aqueles que não te conhecem pedimos essas bênçãos em nome de Jesus Amém Amém Amém